A paz do senhor, minha irmã Rose, rapaz, rapaz, eu tava aqui pensando, nunca mais falei com minha amiga, rapaz. É que tá uma correria, Zena Rose. A gente não deu o nosso ponto, né, a gente começou. Quero só participar de você aqui, porque eu acho importante, né, que você, depois de Deus, claro, colocar isso no nosso coração, você foi a que nos instruiu aí, nos ensinou, deu as ideias. Então, a gente é muito grato a você, seu esposo, sua família em geral, né. Então, a gente começou atendendo só o delivery mesmo, atendendo por WhatsApp, né, entregando, né. E agora a gente resolveu, foi sair à rua mesmo, como a gente ainda não conseguiu o nosso ponto, né. Mas também a gente não tá assim, né, aquela unia, tudo é no tempo. Então, o que a gente fez? A gente comprou os caixas de zoológio grandona, a gente faz. E sai, entregando aí, graças a Deus tá muito bom. Aí estamos entregando o Guaraná. Deixa um... Oi, pessoal, se inscreve no canal e dá um like pra nós aí, viu. Vou mostrar aqui uma belezura pra vocês, aqui na estrada, indo de Cailândia pra Imperatriz, que a gente encontra aqui. Eu sempre fui apaixonada por essas banquinhas, sempre achei lindo, 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 maravilhoso, ó. Só coisa... tá d'água na boca, viu. Ali é castanha do Pará, misturada com castanha de caju, gente, lindo. Gente, mas o que eu achei interessante foi isso aqui. Isso aqui é muito interessante, isso aqui tudo, ali pra cima, desce pra cá, pra baixo. Isso tudo é castanha do Pará, ó. Olha esse daqui. Quanto é esses pacotes? R$ 150, 10 quilos. R$ 50,00 esse pacote aqui? R$ 150,00. R$ 150,00 esse pacote de 10 quilos. E o pequeno? É... R$ 30,00. Olha, esse daqui é R$ 50,00. Não vai aparecer tu não, viu, pode deixar. E esses daqui são R$ 30,00. E aqui é? Mangostão. Mangostão. Nunca vi. Isso aqui é mangostão, viu, gente? É? Eu nunca comi isso aqui. Obrigada, princesa, você é linda. Gente, é lindo demais aqui. Eu não resisti em mostrar isso aqui pra vocês, porque vocês merecem ver. E olha que eu não estou no meu Pará, mas tem muita castanha. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. E aqui é o urisco da castanha, ó. Isso aqui é o urisco da castanha. Isso aqui é o que tem dentro da castanha. Então, é muito, muito, muito top. Ali é o meu marido, que ele mandou gravar o vídeo agora. Vai ter que esperar. Isso aqui tudo é castanha de caju. Que ela já vem torrada, né? No ponto da gente comer. Inclusive, é muito gostosa. Castanha de caju. Tem ela no pacote grande. E vem assim nas vasilhinhas. E, princesa, quanto é esse pacote grande aqui? É, Mícara. Mas também, quanta pacote grande aqui? Eu devo ir lá por lá. Olha aqui. E aqui é a castanha do Pará, olha. Olha como é que fica. Como é cantar? Pergunta. Isso aqui, meu amor, quanto é? Ah, não. Tem que pesar. Ah, é no peso, né? Quanto é o quilo? 75. Para até os 70. Essa aqui é do Pará, que está dentro dessa daqui. Que vem dentro dessa, olha. Essa aqui vem dentro dessa. É, vem dentro dessa. E, filha, essa aqui, olha. Essa aqui é a castanha do Pará. Essa aqui é castanha de caju. É, isso aqui é molho no tucupi. Molho no óleo. Leite de coco. Esse aqui. Leite de coco. Ah, é de leite. Isso aqui é de leite de coco. É porque o nosso tucupi, aqui é tucupi, né? É. Olha aqui, gente. Aqui é leite de coco, viu? Molho de leite de coco. Isso aqui é... Isso aqui, feijão de corda, né? Olha aqui a barraquinha dela, como é bonitinha. E vai seguindo, gente. E esse que eu não segui? Pitaia. Ah, é pitaia. Gente, eu vou fazer um guaraná de pitaia para vocês. Vai, meu amor. Guaraná de pitaia. Isso aqui é pitaia, viu? Eu vou fazer um guaraná de pitaia. Eu vou postar para vocês verem como vai ficar. Nunca fiz. O meu marido comeu e gostou muito. Então, a gente vai fazer um guaraná dessa fruta aqui, viu? Vamos lá? Olha as pimentas. Olha as pimentas. Aqui. Óleo do babassu. Aqui é óleo do coco babassu. Extra lindo. O que é que tu falou? Doce de buriti, aqui. Ah, esses aqui são doces de buriti, viu, gente? Eu nunca comi, não. Aqui é fava. Aqui é a farinha que eles vendem. Muito top, por sinal. Aqui é milho verde. Quem gosta, está cheirando muito. Aqui é o cupuaço. Aqui tem tudo do meu. Eu sou do Pará. Parece que... Aqui é o cupuaço lá do nosso Pará, viu, gente? Olha aqui. Quero mostrar para vocês. Isso aqui tudo são os oriços. Isso aqui tudo são os oriços das castanhas, viu? É só que eu vou dizer para vocês onde é que eu vou botar para vocês verem, viu? Ó. Isso aqui tudo é o oriço da castanha. Para quem não conhece o oriço da castanha do Pará é esse, viu? Sim, não. Mais milho. Já vou. Ele quer mostrar alguma coisa ali. Bora lá. Qualquer coisa? Para divulgar. Aqui, ó. E você? Como é o nome da rodovia? BR-010. Aqui na BR-010 procura um café hot dog, ó. Barraca do Reis. Trecho seco. É o trecho seco. Meu pai falava muito. Porque é o trecho seco, viu? Na BR-010. E açaí. Entre Imperatriz e Açaí Lândia, né? Aqui que ficam esses lugares encantados, viu? Eu vou só dar agora uma leve andada aqui para mostrar. para vocês como é grande aqui o lugar onde tem muitas coisas vendendo. Muitas mesmo. Não quero ficar só para mim. Quero mostrar para vocês. Olha. Aí outra barraquinha aqui. A barraca da Sônia. Está lá. Está lá no carro. É. A barraca da Sônia. Vamos ali? Olha ali. Tem mais barraca para ali, pessoal. Ai, que coisa linda. Eu sempre quis fazer esse vídeo para vocês. Sempre, sempre. Eu quis mostrar isso aqui. Sempre achei isso bonito demais. Isso aqui é ada, é? Graviola. Isso aqui é graviola, viu? Goiaba. Olha que lindo. Meu Deus. Meu Deus, como está lindo demais. mais pitaya, mais pitaya, mais goiaba. Olha aqui, olha. Essa aqui é a castanha. Eu acho que ela já é trituradinha com alguma coisa. Eu nunca comi assim. Olha como é que está aqui. Olha. Muita castanha do Pará. Nem no meu Pará ninguém vê tanta castanha igual aqui. De verdade, olha. Muita mesmo. Olha aqui. Mais castanha do Pará. Mais castanha de caju. Isso aqui tudo é castanha de caju, gente. Nossa, Deus. Pessoal, chegamos na banca final. Mostrando aqui para vocês. Quanta beleza. Isso aqui é girimum? É. Isso aqui é girimum, viu, gente? Lindo, lindo. Olha. Gente, eu sempre quis fazer isso e hoje eu realizei os meus sonhos, viu? Já disse aí para vocês onde é que fica. Quem acompanhou o vídeo todinho, sem parar, sabe? Então, está aqui, olha. Isso aqui é ovo de galinha caipira, viu? Isso aqui fica aqui entre Sailândia e Imperatriz. Se você for passando essa BR, pode encostar aqui e comprar nessas barracas aqui, que é muito top, viu? Eu recomendo de verdade. Só essa belezura aqui já enche os olhos. Então, deixa o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreve no nosso canal. E nos siga lá na rede social, viu? Vai lá, pessoal. Então, deixa o seu like. Então, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. E aí, dá-se aqui.